Aqui é a esposa de José Divaldo Moreira de Lima. Eu vim aqui para esclarecer a nota que a empresa Ferreira Guedes acabou de divulgar. Em relação à hospedagem, eles sim têm hospedagem. Fui lá apenas uma vez e já estou aqui há seis dias. Passei no máximo cinco horas no hotel. A alimentação que eles estão falando, que estão bancando, não é verdade. Eu estou tomando café, almoçando e jantando. No hospital eu tenho como provar isso. Nem do hospital eu saio, eu passo 24 horas aqui dormindo. Eu estou dormindo no hospital, entendeu? Eles não estão bancando nem a água mineral que eu estou comprando para ele, porque a água daqui não é boa. Até a água mineral eu estou comprando para ele. Hoje mesmo eu saí para comprar produtos de higiene para ele. Por quê? Ele precisa fazer uma barba, ele precisa de um sabonete, ele precisa dos produtos de higiene dele. E eu que estou comprando, entendeu? Como ele estava criando ferida nas costas, eu tive que comprar hidratante para poder passar, entendeu? Até um termômetro eu tive que comprar para poder ficar medindo, porque ele está tendo febre direto. Eles não estão bancando nada disso, entendeu? Eles não estão bancando nada disso. Eu tenho como provar que eu não saio daqui do hospital. Eu tenho como provar que eu almoço, tomo café e janto aqui. Eu tenho como provar, entendeu? Eu não estou falando mentira, não. Eu não tenho porquê vir aqui falar mentira, não. Eles não estão dando a... Pronto, isso aqui que eu estou falando também é só esclarecimento, entendeu? Só estou falando aqui a verdade. O produto de higiene que ele está precisando, água mineral que eu compro todo dia para ele tomar, não é custeado por empresa nenhuma. Sai do bolso da família dele, quem está ajudando ele, entendeu? Do bolso da gente, entendeu? Almoço e janto de café eu tomo no hospital. Eu tenho como provar que eu não saio daqui para canto nenhum não, que eu estou aqui desde o dia que eu entrei aqui. Que eu saí daqui domingo, passei quatro, fui cinco horas no hotel só para dormir. Nunca almocei, nunca comi um prato de comida, pago por empresa não, entendeu? Faz, todo mundo fala. Agora, fazer é difícil, entendeu? Chegar para qualquer um e dizer eu faço isso, faço aquilo, todo mundo fala. Agora, quem está vivendo aqui com ele, aqui sou eu. Quem sabe aqui sou eu o que ele está passando, entendeu? E a família dele que é quem está ajudando financeiramente para comprar os produtos de higiene dele, para comprar uma água mineral para ele tomar, que a água daqui não é boa, entendeu? Almoço e janto e café eu estou tomando dentro do hospital, banho eu estou tomando dentro do hospital, entendeu? Eles não estão me dando nada. O enfermeiro realmente fica lá fora, mas pouco ajuda, porque não entra, não procura saber a informação dele, entendeu? Fica só lá fora. O que fez foi levar uma roupa suja na casa do irmão de Osivaldo e trazer uma roupa limpa de lá. Só foi o que fez, entendeu? Eu não estou falando nenhuma mentira, porque eu não preciso vir aqui mentir, entendeu? Eu só não quero que fiquem falando que estão movendo céus e terras, sendo que não estão fazendo nada por ele, entendeu? É uma injustiça.